Música 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 Você vai aprender nas aulas do Saber Direito sobre as limitações ao poder de tributar. O advogado e professor Gustavo Reck aborda no curso os princípios constitucionais tributários, além das imunidades constitucionais. Isso no Saber Direito. Música Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reck, eu sou advogado e professor de Direito Tributário, leciono em várias instituições de graduação, pós-graduação e alguns cursinhos de preparação. Estou aqui hoje para discutir com vocês Direito Tributário voltado para as limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós todos somos contribuintes e convivemos com o Direito Tributário de forma cotidiana. E até mesmo por essa situação, nós estamos diante de uma carga tributária bastante elevada. E justamente por isso, o conhecimento técnico acerca da disciplina pode nos ajudar, seja na questão técnica da graduação, da pós-graduação, ou mesmo prática, porque nós de fato pagamos muitos tributos. Através disso, nós vamos estudar hoje as limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações constitucionais ao poder de tributar, elas vêm representadas pela Constituição Federal através de princípios e imunidades tributárias. E através disso, nós vamos conseguir ter uma dimensão necessária sobre as barreiras que nós temos acerca dessa instituição da carga tributária. Por tal situação, é interessante que nós tenhamos uma ideia inicial do que vem representar essa atividade financeira do Estado, para que nós tenhamos uma dimensão concreta do que representa a sua receita orçamentária mais importante e aquela que nos atinge de forma mais direta. Através disso, nós vamos verificar que a atividade financeira do Estado, ela trabalha exatamente como esse Estado vai invadir o nosso patrimônio. Há muito tempo, nós deixamos de conviver e viver como indivíduos. Através disso, nós passamos a conviver em uma coletividade. Convivendo em coletividade, nós otorgamos todos os nossos direitos a um Estado. Estado esse que é soberano e que ele vai tutelar o que representa a situação mais importante para todos os nós, através de uma situação da sua democracia, o Estado democrático de direito que hoje nós vivemos. E ele vem tutelar o nosso bem comum. Tutelando o nosso bem comum, ele tem que nos entregar uma série de contraprestações. Essas contraprestações estão diretamente relacionadas a uma atividade legislativa, a uma infraestrutura, a entrega de saúde, a entrega de educação, dentre várias outras situações que nós precisamos para viver, viver bem, viver em harmonia. Só que todas essas atividades, elas representam custos e custos e gastos que são bastante elevados. Através desses custos e gastos, o Estado precisa invadir o nosso patrimônio, porque ele sozinho não consegue se gerir. Através disso, nós temos uma separação de uma receita orçamentária originária e uma receita orçamentária derivada. Nessa invasão patrimonial, ele vai tributar a nossa atividade empresarial, ele vai tributar a nossa renda, ele vai tributar nossos imóveis, nosso patrimônio. E é exatamente isso e disso que nós extraímos a receita mais importante para o direito tributário, que é o tributo. De forma classificatória, tributo é uma receita derivada corrente, receita orçamentária derivada corrente. Aquela receita originária é aquela que ele tem por suas próprias atividades, seja por meio de suas empresas, como por exemplo a Petrobras, ou aquela derivada que seria o tributo e as multas. Seriam os tributos e as multas. Até mesmo por isso, nós conseguimos identificar um conceito. Conceito que emana do próprio Código Tributário Nacional, que é onde eu digo que é o melhor conceito que nós temos desta receita derivada. Lá no artigo 3º do CTN, nós temos essa expressão, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, paga em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E através desse conceito, nós conseguimos extrair cinco elementos que são bastante importantes para que a gente possa avaliar quando que um tributo possa ser cobrado. E é justamente em cima desse conceito de tributo que nós vamos chegar na limitação para a incidência desses tributos, que seria um objeto de incidência do nosso estudo, as limitações constitucionais ao poder de tributar. E nós temos uma falsa impressão que no Brasil nós pagamos uma carga tributária que seria a mais alta do mundo. E de fato não é. Nós pagamos, sim, muitos tributos, mas não temos a carga tributária mais elevada do mundo. Países como Canadá, Itália, Suécia, apresentam uma tributação que chega aí na escala de 44%, 45%, sempre em nível de atualização que nós vamos observando aí pelos institutos competentes. O Brasil, ele tem uma variância aí de 35% a alguns institutos que elencam até 39% de carga tributária. Só que nós temos um problema que é até de ordem prática. E esse problema está voltado para o retorno desse tributo que nós pagamos. Nós vamos verificar que em países, como eu ilustrei aqui agora, nós temos o retorno dessa contraprestação. Se paga um tributo em uma carga elevada, mas tudo aquilo que sobra para o contribuinte, de forma líquida, ele tem para dispor. Ele pode comprar o carro que ele quiser, ele pode comprar a casa que ele quiser, ele pode realizar a viagem que ele quiser. Porque ele tem saúde, ele tem infraestrutura, ele tem educação de qualidade. Infelizmente, nosso país não entrega essa contraprestação, sem qualquer tipo de crítica direcionada a governos, mas necessariamente nós vamos observar que, além de nós termos uma carga tributária que é de média para alta, nós ainda temos que custear despesas com educação, despesas com saúde, altas despesas com alimentação, porque a tributação nos bens de consumo também é bastante elevada. E justamente por isso, nós temos aí uma retirada do nosso patrimônio, e retirada de forma não razoável. Até por isso que nós temos a presença dessas limitações constitucionais ao poder de tributar. Elas são cláusulas pétreas e estão dispostas na Constituição Federal. Nós temos também recepções e analogias a isso em legislações infraconstitucionais, dentre outras. Mas só para que a gente possa chegar de forma direta e bem a esse conceito de limitações, nós vamos trabalhar um pouco o que seria essa relação jurídico-tributária. Dentro desse conceito de tributo, do artigo 3º, eu disse que nós poderíamos extrair esses cinco elementos. Nós vamos ver através do primeiro elemento que o tributo é uma prestação pecuniária, o que significa que hoje nós só pagamos tributo por meio de dinheiro. E aí eu sempre peço uma atenção justamente pelo fato que nós temos uma questão prática e nós temos uma questão que seria conceitual, legal. O próprio CTN, ele traz novas dimensões e complementos acerca dessa prestação pecuniária. Essa prestação pecuniária, ela também vem disposta como forma de pagamento lá em seu artigo 162, do Tributário Nacional. E aí nós vamos verificar que tributo por uma disposição anterior, pois esse CTN, ele é de 1966 e foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna de hoje, com status de lei complementar. E esse CTN traz a previsão que um tributo poderia ser pago com vale postal, estampilha, cheque, moeda, coisas que vinculadas a esse vale postal, selho, estampilha, hoje nós não mais pagamos tributos. Só pagamos tributos pela modalidade de dinheiro, cheque, transferência eletrônica. E aí, no segundo elemento, nós vamos observar essa compulsoriedade. Compulsoriedade, que está vinculada à necessidade do contribuinte pagar o tributo, desde que ele realize alguns instrumentos mínimos. Eu gosto sempre de pegar como plano de ilustração uma linha do tempo do tributo. Essa linha do tempo vai representar exatamente o caminho que nós, contribuintes, vamos seguir para que necessariamente sejamos sujeitos contribuintes de um tributo. Porque, a despeito de nós pagarmos uma carga tributária bastante elevada, nós não temos, de forma própria e direta, esta necessidade de pagar o tributo, mesmo com a expressão da compulsoriedade. Isso precisa de um elemento mínimo. E esse elemento mínimo parte desse marco inicial, obviamente, desta linha, essa linha que representa a tributação, que será sempre a hipótese de incidência. Então, em direito tributário, nós vamos observar que sempre, para que um tributo possa nascer, ele depende de uma atividade legislativa, em que eu estou dizendo para você que nós necessitamos de uma lei que faça a instituição desse tributo, para que nós, aí sim, como realizadores de um fato gerador desse tributo, tenhamos uma obrigação de pagá-lo. E aí sim, esse tributo pega esse elemento da compulsoriedade e nos torna obrigatórios. Nós tenhamos que arcar com essa carga tributária. E aí nós conseguimos, em um primeiro momento, efetuar um casamento entre essa incidência da tributação e essa limitação para a incidência da tributação. Justamente por sabermos que a sede de arrecadação do ente tributante é cada vez mais elevada, e nós estamos sentindo isso na pele hoje, porque o governo federal, que é um ente tributante, tem elevado sistematicamente a sua carga tributária, porque ele precisa de receita. Ele precisa dessa receita que vai auxiliar a manutenção dos seus gastos e que vai nos entregar um bem comum, exatamente essa atividade financeira que vínhamos analisando. Ele precisa da ajuda do contribuinte. E é por isso que ele invade nosso patrimônio de forma compulsória com esse elemento mínimo. E quando eu te digo que essa atividade legislativa é de suma importância, na verdade, ela representa uma necessidade. Uma necessidade que vai ilustrar o nosso princípio mais importante de direito tributário. Princípio que é esse representado pela legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária vem nos dizer, com base à Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1, que é vedado aos entes tributantes, que nós temos União, Estados, Municípios e Distrito Federal, exigir ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. Ou seja, somente a lei poderá instituir um tributo. É somente essa atividade legislativa que vai nos entregar a necessidade compulsória para pagamento desse tributo, dentro dos elementos dessa conceitualização. E aí nós vamos ver algumas situações interessantes. A própria Constituição nos traz a reserva acerca desta legalidade. E ela vai expressar a espécie legislativa que ela pretende para a instituição de cada tributo. Através disso, eu posso afirmar para você que a maioria dos tributos, e poderia até colocar um número aí de mais de 95% dos tributos, devem obrigatoriamente ser instituídos por meio de lei ordinária. Lei ordinária, que vai efetuar um casamento com outro princípio, também bastante importante, que serve como essa limitação constitucional ou poder de tributar, que seria o princípio que está disposto lá no artigo 97 do CTN. Esse princípio é o da reserva legal. E ele vem dizer o seguinte, esta lei, esta reserva de lei, tem que ser completa. Ela tem que ser completa nos entregando os alimentos mínimos para que eu tenha a ciência e a noção do que representa aquele tributo para mim. Então, dentro dessa linha do tempo, o que nos dá uma relação jurídico-tributária, ela vem nos dizer qual a hipótese de incidência desse tributo, qual o fato gerador desse tributo, qual a base de cálculo, qual a alíquota, quais são as combinações de penalidades sobre o não cumprimento de uma obrigação principal ou acessória. Então, toda lei que vai disciplinar essa atividade legislativa, que vai instituir o tributo, ela deve ser completa. Ela deve trazer todos os elementos que vão passar diretamente para a incidência daquele tributo. Para que nós, como contribuintes, sujeitos passivos diretos desta relação, para que nós possamos ter a ciência do que tenhamos que pagar a título de tributo, com tais limitações que nós ainda vamos entrar. Através disso, nós vamos continuar a análise da linha do tempo, sendo que a expressão do instituído em lei nos traz esse princípio da legalidade. E quando eu vinha te dizendo que 95% dos tributos são instituídos por meio de lei, eu me referia à lei ordinária. E nós vamos ver também alguns tributos que devem ser instituídos por meio de lei complementar. Para facilitar sempre o nosso estudo, eu faço um resumo através de uma pequena lista, uma lista que representa quais são os tributos que devem obrigatoriamente ser instituídos por meio desta lei complementar. Porque aquilo que não é lei complementar será a lei ordinária. E essa reserva de lei, ela passa diretamente ao nosso conhecimento técnico de contribuinte. É exatamente através dessa instituição, o primeiro marco da incidência tributária sobre nós, que nós vamos conseguir identificar se há uma legalidade ou não naquele ato. Se aquele princípio geral da legalidade está sendo respeitado, se aquela atividade financeira do Estado não está sendo extravasada, se nós, como contribuintes, não estamos sendo lesados. E nós vamos ver que 95% dos tributos são criados por meio de lei ordinária e apenas 4% são instituídos por meio de lei complementar. São eles. O imposto sobre grandes fortunas, que se encontra no artigo 153 da Constituição Federal e, obviamente, é uma competência federal. É ali que estão os tributos de competência da União. Nós vamos ver os empréstimos compulsórios, que é um tributo com característica especial, vinculado a empréstimo mesmo, e está no artigo 148 também da Constituição Federal. O terceiro dessa lista, os impostos residuais, que também é da competência federal, assim como esse empréstimo compulsório, e necessariamente está lá no artigo 154, inciso 1. E, por fim, nessa quarta lista, nessa quarta tributação da lista, que obrigatoriamente deve ser instituída por meio de lei complementar, as contribuições residuais, que em um casamento do artigo 154, inciso 1, e o 195, parágrafo 4º da Constituição, pedem tal reserva de lei. E é isso mesmo que a Constituição faz. Sempre que um tributo necessitar ser instituído por meio de lei complementar, a própria Constituição irá disciplinar em seu texto. Caso não tenha necessariamente tal situação, a lei será ordinária. Vamos ver se temos, em um primeiro momento, algum questionamento acerca de nossa disciplina. Eu gostaria de saber o que são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações constitucionais ao poder de tributar, elas servem como um freio a essa atividade estatal. Justamente por essa análise inicial, nós estamos observando que a carga tributária é bastante elevada. E, por pagarmos bastante tributos, se nós deixarmos essa atividade sem qualquer tipo de barreira, nós iríamos verificar que a incidência tributária iria se elevar ainda mais. Justamente por isso, nós temos essas limitações constitucionais ao poder de tributar. Porque nós vamos ver princípios protetivos, nós vamos observar, em um segundo plano, imunidades tributárias. Sendo que aquilo que é imune, jamais poderá ser tributado. E esses princípios protetivos, como nós começamos a analisar aqui, através da legalidade, eles vêm justamente frear essa atividade estatal. Então, é exatamente isso que representa essa limitação constitucional ao poder de tributar. Voltando à questão da análise do tributo, nós vamos identificar aqui, dentro desse último elemento, do conceito de tributo do artigo 3º do CTN, uma atividade administrativa plenamente vinculada. E, novamente, voltando nossa ótica aqui para aquela linha que representa a tributação, nós vamos encontrar esse elemento do lançamento tributário. Esse lançamento tributário representa a expressão do cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa atividade administrativa plenamente vinculada diz que o ente tributante, para que ele possa constituir o tributo, e ele venha a ser efetivamente por nós, pago por meio de pecúnia e cobrado de forma compulsória, ele precisa de requisitos mínimos. Nós vamos ver um conceito bastante interessante de lançamento, bem como temos um conceito de tributo do artigo 3º do CTN, lá no artigo 142 do mesmo código. Esse artigo 142 vai nos expressar que esse lançamento tributário, ele representa um processo de apuração. Um processo de apuração em que o ente tributante vai verificar todos os elementos dessa relação jurídico-tributária, para que ele possa necessariamente lançar esse tributo, que ocorre de três modalidades, direto, misto ou por homologação, e lançando esse tributo, nós venhamos a ser contribuintes de fato deste. E aí nós vamos ver o nascimento e a implementação de forma concreta dessa relação jurídico-tributária. Porque nós vamos passar, primeiro, pela presença da lei, é o marco inicial, é a representação do princípio da legalidade. Então, esse princípio da legalidade, ele não pode ser deixado de lado, o que representa a hipótese de incidência. Hipótese de incidência que nos traz essa lei ordinária, ou lei complementar, instituindo o tributo. E, através disso, a partir do momento que nós materializamos aquilo que está descrito na norma, nós realizamos o fato gerador daquele tributo, que nos entrega o terceiro elemento dessa linha, que é a obrigação tributária, o nascimento dessa obrigação tributária. Tal nascimento vai gerar obrigações principais ou obrigações acessórias, assim como essa própria legislação vai definir. E aí nós vamos pulando, até chegar a esse lançamento. Lançamento que vai materializar tudo e que vai chegar a um ponto final do crédito tributário. E é através desse crédito tributário que o ente tributante pode necessariamente exigir de nós, sujeitos passivos, sejam como sujeitos passivos diretos contribuintes ou sujeitos passivos responsáveis tributários, o pagamento desse tributo. E aí, justamente, para a gente conseguir chegar nessa limitação, que nós analisamos esse caminho, essa linha do tempo. Então, entrando de forma bem direta, na limitação constitucional ao poder de tributar, nós vamos encontrar a presença desses princípios constitucionais. E esses princípios constitucionais vêm exatamente como eu fiz a análise aqui na primeira pergunta, efetuar uma barreira, colocar um freio nessa atividade legislativa ou nessa atividade mesmo de cobrança do ente tributante. Através disso, nós teremos princípios como o da legalidade, que eu já enalteci, o princípio da anterioridade, o princípio da noventena, o princípio da irretroatividade, dentre vários outros que nós vamos analisar na nossa aula de hoje. Tais princípios vão proteger nossos direitos como contribuintes. E a necessidade desta proteção passa diretamente por essa invasão no nosso patrimônio, o que representa, de fato, essa tributação. A tributação nada mais é que a invasão de um ente tributante, de um ente competente, em nosso patrimônio, voltada para aquela análise da atividade financeira que nós fizemos. E essa invasão deve ter tal limitação, limitação pelos princípios e imunidades. No referido estudo, nós vamos identificar alguns elementos próprios representados por princípios e cláusulas pétreas que jamais poderão ser suprimidos. E é exatamente através disso que nós vamos ter sempre essa proteção. Não é raro nós observarmos que na atividade desses entes tributantes, ainda que tenhamos uma previsão constitucional e normas infraconstitucionais, o desrespeito a referidas atividades. E aí é exatamente através disso que parte o estudo de nossa aula. Nós estando com o conhecimento em dia, tendo esse conhecimento em dia acerca dessas limitações, nós podemos, como contribuintes, verificar se o ente competente está agindo ou não dentro do seu limite. E nós vamos ver o seguinte. A Constituição Federal, ela não cria tributos. A Constituição, ela otorga competência para que os entes tributantes o façam. E essa entrega de competência, ela vem doutrinariamente classificada em seis espécies. Nós temos uma competência privativa, uma competência comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. E essa competência que representa o poder, ela vem dividida de uma série de situações diferentes. Nós temos a competência federal, por exemplo, que eu posso ilustrar para você com a atividade do artigo 153 da Constituição Federal. A competência estadual está descrita no artigo 155 da Constituição. E no 156 nós temos a competência municipal. Então, hoje você sabe, por exemplo, até por uma questão prática, que você paga o IPTU, você paga o ISS, o Imposto Sobre Serviços, você paga o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, para o município. Porque a Constituição Federal fez essa entrega de poder para referir do ente. E é justamente essa entrega de poder, essa competência tributária, que deverá ser limitada por tais limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós vamos ver, por exemplo, que quando um município instituir um IPTU, ou majorar a alíquota do IPTU, ele deve esperar determinado tempo, ele deve proteger o seu direito, ele deve respeitar o seu direito. Então, ele só pode cobrar, em caso de criação, ou em caso de aumento, no exercício financeiro seguinte, ou pelo menos 90 dias depois de tal instituição ou majoração, isso é a essência do princípio da anterioridade genérica, ou da anterioridade anual, como define a doutrina. E passa exatamente por esse caminho o estudo da nossa aula de hoje. Dentro dessa situação, dessa atividade financeira, do conceito de tributo, da linha do tempo, da competência tributária e de tais limitações, nós conseguimos ter uma dimensão de nossos direitos, direitos como contribuintes. E é exatamente por isso que a proposta da aula de hoje, ela está voltada para essa limitação constitucional ao poder de tributar. Vamos ver se temos mais alguma outra pergunta em relação à matéria da aula de hoje. Eu gostaria de saber se as limitações ao poder de tributar podem ser modificadas ou suprimidas. Pois bem, referidas limitações constitucionais ao poder de tributar, jamais poderão ser modificadas ou suprimidas. O que eu tenho a te dizer em relação a tal situação? Nós vamos ver que essa limitação a título de princípio ou imunidade tributária, ela passa diretamente pela proteção dos nossos direitos. E por cláusulas pétreas que são, elas não poderão ser modificadas ou suprimidas, especialmente na aplicabilidade de tais instituições e especialmente na questão dos entes tributantes. Não é raro a gente observar alguns entes tributantes, como por exemplo, estados que vão instituir códigos tributários estaduais ou conforme se mencionam constituições estaduais que venham tentar suprimir essas imunidades ou esses princípios constitucionais que estão dispostos em nossa Carta Magna. Da mesma forma, nós vamos ver que códigos tributários municipais, dentro da competência dos municípios ou constituições municipais, jamais poderão retirar nossos direitos como contribuintes. Elas não podem modificar ou suprimir essas limitações que estão dispostas na Constituição Federal. Então, esse ponto passa diretamente na resposta da pergunta por cláusulas pétreas que são, não poderão ser modificadas ou suprimidas. Voltando à nossa análise da questão da tributação, é interessante a gente levar o ponto da tributação para a sua limitação. Então, pessoal, é interessante a gente analisar sobre a parte tributária. Parte tributária em cima desse conceito de tributo. A separação que eu fiz para vocês, eu vinha dizendo que há uma necessidade expressa de criação do tributo por meio de lei. Lei ordinária e, em alguns casos, lei complementar. E eu acho interessante a análise do poder desta lei complementar dentro do nosso ordenamento. E eu gosto sempre de fazer uma separação fundamentando através do artigo 146 da Constituição Federal. E é interessante a gente separar justamente para que não confundamos o poder dessa lei complementar. Nós temos uma lei complementar que constitui reserva de lei. Então, são esses tributos listados nessas quatro que eu havia citado para vocês que, obrigatoriamente, devem ser instituídos por essa modalidade de legislação. E aí a gente vai ver o que vai diferir a elaboração de uma lei ordinária para uma lei complementar passa necessariamente sobre o seu processo de elaboração. Uma lei ordinária para a sua aprovação ela passa pela maioria simples. Uma lei complementar ela tem a questão da maioria absoluta. Então, nós temos a lei complementar em direito tributário que ela serve como forma de instituição do tributo nesses quatro casos. Nós temos uma lei complementar que pode servir para traçar normas gerais acerca de determinados tributos. É o que nós vamos ver a título de exemplo com a lei complementar 87 de 96 que disciplina normas gerais acerca do ICMS o imposto estadual. Nós temos uma lei complementar 116 de 2003 que traça normas gerais acerca do imposto sobre serviços de competência municipal. Então, esse é um segundo poder que nós podemos analisar em relação a essa fonte do direito tributário bastante relevante. Nós temos outra lei complementar que vem disciplinar de forma infraconstitucional toda a nossa matéria de direito tributário que seria na ilustração que eu já fiz anteriormente o próprio Código Tributário Nacional. Todas as informações que nós precisamos ter acerca dos tributos nós vamos encontrar nesse sistema tributário nacional. É interessante a gente verificar que a primeira Constituição Federal que trouxe um sistema tributário nacional como nós observamos no modelo de hoje foi a de 1967. E, obviamente, a tentativa é sempre de implementação e melhoria desse sistema tributário nacional bem como do texto constitucional. Foi o que nós tivemos com a implementação de nossa Constituição atual. A Constituição de 1988 trouxe uma regulamentação específica do sistema tributário nacional do artigo 145 até o artigo 162. e lá nós temos toda a matéria em relação à nossa disciplina e aí nós conseguimos extrair do artigo 146 o poder desta lei complementar nós podemos que traça normas gerais que trata acerca da tributação diferenciada que seria uma nova lei complementar a 123 de 2006 que é a do simples nacional dentre várias outras. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é que necessariamente essas espécies legislativas elas vão passar diretamente na nossa limitação ao poder de tributar e essa espécie legislativa de lei complementar ela tem situações diferentes diferentes que até nos levam a outro caminho. Um exemplo que nós podemos citar seria da possibilidade ou não de medida provisória estar tratando sobre matéria de direito tributário. Desde a emenda constitucional número 32 medida provisória pode passar a legislar em matéria tributária. E um ponto relevantíssimo de nós lembrarmos é que a matéria da medida provisória ela está fundamentada lá no artigo 62 da Constituição Federal e traça algumas normas próprias que nós podemos ver lá no parágrafo segundo do mesmo artigo. E um ponto bem importante que nós não podemos esquecer e que passa por essa proteção constitucional através desses princípios é que esta medida provisória ela pode sempre legislar em matéria tributária quando está vinculada a tributos que tem ação adestrita à lei ordinária ou seja a maioria dos tributos que nós temos em nosso ordenamento 95% dos tributos são criados por meio de lei ordinária então onde puder lei ordinária a medida provisória também pode agora a ressalva está vinculada à questão da lei complementar e a frase que eu sempre gosto de deixar é a seguinte onde lei complementar versar a medida provisória não irá legislar esse é o artigo 62 parágrafo 1º inciso 3 da Constituição Federal e vem dizer exatamente esse texto só que de uma maneira melhor elaborada então aqueles tributos que tem ação adestrita à lei complementar jamais poderão ser instituídos por meio de medida provisória justamente por violar a própria Constituição Federal e aí dentro desse caminho para a criação do tributo nós vamos identificar vários deles nós sabemos que um IPVA por exemplo que é de competência estadual ela é instituída mediante lei ordinária e provavelmente estará disposto no código tributário estadual daquele estado nós sabemos que o imposto de renda ele é um tributo que deve ser instituído por meio de lei ordinária e ele está ali fundamentado de forma regulamentação de regulamentação no decreto 3000 de 99 isso representa a essência do princípio da legalidade voltando um pouquinho nessa análise da linha do tempo é interessante a gente trabalhar alguns elementos eu te disse que na hipótese de incidência seria essa lei propriamente dita essa lei que nós vamos destrinchar porque é através dela que nós vamos representar esse princípio mais importante que seria o princípio da legalidade no segundo plano nós vamos ver o fato gerador desse tributo quando eu te digo que a carga tributária é elevada o contribuinte vai ter para ele como define Ives Gandra uma norma de rejeição social é isso que é o tributo para nós contribuintes porque nós não temos de forma direta e de forma própria como deveríamos ter pela quantidade de tributo que pagamos o retorno disso como atividade legislativa infraestrutura saúde educação dentre outras coisas e nós temos uma contraprestação muito elevada em relação a esse pagamento e é justamente por isso que essa proteção vai se mergulhar dentro da obrigação tributária que é quando nós materializamos aquilo que está descrito na lei nós vamos ver o nascimento dessas obrigações principais ou acessórias as obrigações principais também gosto bastante de uma frase que a representa toda prestação pecuniária é principal toda prestação principal é pecuniária o que quer dizer isso significa que tudo aquilo que nós pagamos constitui uma obrigação tributária principal e aquela obrigação acessória representa aquilo que é decorrente da própria lei é a sua exata definição nós declaramos um imposto de renda por exemplo porque o decreto 3099 ele estabelece que a declaração do imposto de renda é uma obrigação acessória acessória decorrente da própria lei nós temos várias outras a emissão de uma nota fiscal por uma empresa uma escrituração de um livro contábil pela mesma empresa são obrigações acessórias obrigações acessórias essas que não tem nenhuma relação dependência leia-se com essa obrigação principal você pode ter uma obrigação principal mas não ter uma obrigação acessória e vice-versa eu gosto bastante de ilustrar isso daqui com uma situação que acontecia até pouco tempo hoje nós não temos mais propriamente dito essa necessidade mas é o melhor modelo e o melhor exemplo que eu creio para que você possa ver a ausência de dependência entre essas obrigações esse exemplo é o seguinte até pouco tempo atrás aquela pessoa que não atingia o limite tributável do imposto de renda ela estaria isenta é exatamente a expressão da isenção do imposto de renda e a Receita Federal do Brasil que é o ente que administra esse tributo voltado lá para a União ele traz sempre limites acerca desta base de cálculo e acerca da alíquota do tributo aquela pessoa que não atingisse determinada base de cálculo ela estaria isenta ou seja dispensada do pagamento desse tributo só que até pouco tempo atrás ela deveria apresentar uma declaração a declaração é uma obrigação acessória como vimos então você não tinha uma obrigação principal que era o dever de pagar mas você tinha uma obrigação acessória que era o dever de declarar e através disso eu mostro para você que nós não temos dependência entre obrigação principal e acessória ainda dentro dessa obrigação nós temos o nascimento dos sujeitos nós temos sujeitos ativos que são classificados como diretos e indiretos e sujeitos passivos que também são diretos e indiretos esse sujeito ativo direto será sempre o ente tributante o ente tributante que recebe a competência pela constituição federal e consequentemente tem a sua limitação posterior que é o que nós vamos estudar nas próximas aulas além disso nós vamos ver o sujeito indireto sujeito ativo indireto esse sujeito ativo indireto passa necessariamente pelo ente parafiscal e em se falando em parafiscalidade nós necessitamos fazer um paralelo entre competência tributária e capacidade tributária ativa e é exatamente essa competência tributária que será limitada a competência tributária ela é o poder que os entes tributantes têm para criar arrecadar e fiscalizar os tributos que estão exaustivamente enumerados na constituição federal já a capacidade tributária ativa ela abrange apenas os elementos da arrecadação e da fiscalização do tributo e três expressões são de suma importância para que nós possamos entender como que se opera essa competência e a capacidade tributária ativa porque nós vimos e acabamos de ver essa diferenciação entre sujeito ativo direto que é o próprio ente tributante e sujeito ativo indireto que seria esse ente parafiscal quem é o ente parafiscal o ente parafiscal é aquele que recebe os elementos da capacidade tributária ativa ou seja tão somente a arrecadação e fiscalização do tributo e dentro disso as três expressões que são de suma importância para a análise da competência tributária são as seguintes a competência tributária ela é indelegável irrenunciável e intransferível o que significa de que qualquer forma que aconteça aquilo que está disposto na constituição não poderá ser repassado para outro ente tributante exemplo a união federal ela ainda não instituiu um dos seus impostos que estão dispostos lá no artigo 153 da constituição federal ela não criou o imposto sobre grandes fortunas por uma série de motivos mesmo não tendo criado tal imposto sobre grandes fortunas não há poder para que um estado por exemplo possa fazer olha a união não criou aquele tributo então eu e o estado vou institui-lo não porque essa competência ela é classificada como privativa é só aquele ente tributante que pode exercê-la optando ou não lembrando que esta competência será sempre facultativa é o exemplo que eu estou citando agora esse imposto sobre grandes fortunas de competência federal ainda não foi criado porque a união assim preferiu não institui-lo mas vamos lá para a segunda análise a união ainda que ela não crie o tributo ela também não pode delegar essa função de criação para outro ente como por exemplo um município eu, união não quero instituir esse tributo município institua esse tributo para mim não pode fazer porque tal competência é indelegável irrenunciável e intransferível e nós não podemos confundir a competência com a capacidade tributária ativa justamente porque na capacidade tributária ativa nós não temos o elemento da criação mas somente da arrecadação e da fiscalização então referidos os institutos de arrecadação e de fiscalização podem ser repassados de uma pessoa de direito tributário de uma pessoa para outra e é exatamente isso que nós vemos por exemplo em contribuições cooperativas as famosas anuidades conselhos de fiscalização profissional é a famosa parafiscalidade um exemplo bem clássico que nós podemos também citar seria do próprio ITR o ITR é um tributo de competência federal 153 da constituição federal a união pode ou não institui-lo ela já o fez nós temos uma sistemática de repartição constitucional de receitas tributárias e através dela que eu vou te mostrar a diferença entre competência e capacidade tributária ativa o que é repartição constitucional de receitas tributárias a constituição federal nessa entrega de competência ela deu a união o poder para que ela pudesse instituir sete impostos deu aos estados o poder de instituir três impostos e da mesma forma os municípios na mesma quantidade justamente pela disparidade nesta arrecadação nós vamos ver que a repartição constitucional de receitas ela vem atuar para que dê justamente igualdade entre os entes tributantes nós não temos e hierarquia entre tais entes a união não é mais importante que o estado que não é mais importante que o município não é pelo fato de que a união institui sete impostos que ela é mais relevante do que um município que pode instituir três mas se nós pegarmos uma questão prática vamos identificar que só o imposto de renda que é um tributo federal ele pode vir a arrecadar mais do que todos os impostos municipais justamente pela sua dimensão nós pagamos bastante imposto de renda a título de população em geral e através disso que nós temos a repartição de receitas então o produto de arrecadação da arrecadação de determinados tributos será dividido com outros entes tributantes sendo que uma sistemática interessante que eu peço bastante cuidado com essa analogia o repasse da repartição constitucional de receitas ele será sempre do ente maior para o ente menor porque maior porque não existe hierarquia mas em maior em termos de arrecadação exemplo a união poderá efetuar um repasse de algum imposto seu para o estado o estado poderá efetuar um repasse de algum imposto seu para o município leia-se repasse a título de parcela fração como a própria constituição define lá no seu artigo 157 e seguintes e através disso um estado por exemplo pode repassar uma fração da sua arrecadação de determinado tributo para o município mas jamais o lado contrário o município não poderá repassar para o estado e o estado não poderá repassar para a união é por isso que eu te digo que é sempre do ente maior para o ente menor nem falei tudo isso para chegar exatamente na representação da capacidade tributária ativa o ITR que é quem eu havia pego como exemplo 100% do seu produto da arrecadação sofre o repasse da seguinte maneira 50% do que se arrecada com o ITR fica com a união que é a detentora da competência tributária que é quem pode criar esse tributo os outros 50% devem ser repassados aos municípios aonde se localizarem aqueles imóveis rurais lembrando que o fato gerador do ITR é a propriedade a posse ou domínio útil de um imóvel rural então se situado no município X 50% do produto da arrecadação desse município desse tributo deve ser repassado para o município o que nós vemos através disso simplesmente um repasse mas vamos lá para o artigo 158 inciso 2 da constituição federal esse artigo vai dizer para você o seguinte uma fundamentação acerca do repasse de 50% para a união 50% para o município mas caso o município opte por arrecadar e fiscalizar veja pegar os elementos da capacidade tributária ativa ele ficará com 100% desta receita eu sempre peço uma atenção um cuidado bastante especial porque o número 100% às vezes pode te assustar você pensa 100% então passou tudo nós já sabemos que a competência não se transfere e exatamente mesmo que tenhamos um número de 100% nós estaremos diante da competência que continua com a união mas a arrecadação e fiscalização a delegação dos elementos da capacidade tributária ativa a parafiscalidade ficarão com aquele município então exatamente através disso nós conseguimos trazer uma diferença entre competência e capacidade e é exatamente essa competência que é limitada como eu já disse a competência tributária ela entrega poder para esses entes tributantes e essa entrega de poder ela sofre limitações justamente para que nosso patrimônio de alguma maneira seja resguardado tais limitações são os princípios e são as imunidades vamos ver se temos ainda uma pergunta sobre o tema da aula de hoje Gostaria de saber quais são as espécies de limitações constitucionais existentes em nosso ordenamento Perfeito as espécies de limitações constitucionais ao poder de tributar como eu vinha dizendo são os princípios e são as imunidades só uma diferenciação própria entre princípio e imunidade nós vamos ver que tais princípios da mesma forma que protegem as imunidades eles têm uma finalidade de trazer barreiras cada uma de uma classificação diferenciada por exemplo nós vamos ver princípio da limitação ao tráfego de pessoas não limitação ao tráfego de pessoas e bens princípio da igualdade ou da isonomia princípio da irretroatividade princípio da não diferenciação tributária traz princípios são normas fundantes doutrina define com essa expressão já as imunidades representam situações previstas pela própria constituição e que estão diretamente relacionadas a uma não incidência não incidência constitucionalmente qualificada ilustra para nós o que seria essa imunidade tributária na essência são institutos protetivos aos contribuintes mas necessariamente na aplicabilidade o que nós vamos estudar nós vamos ver que constituem situações totalmente distintas e voltando aqui na questão da análise da legislação passa diretamente sobre o poder de cada um dos atos nós temos várias fontes de direito tributário nós temos a mais importante delas que seria a própria constituição federal abaixo da constituição federal nós temos emendas à constituição federal descendo nessa lista e eu sempre peço uma atenção cada doutrina tem uma ordem de preferência obviamente com uma fundamentação da importância dessas fontes de direito tributário nós temos fontes primárias ou principais nós temos fontes secundárias obviamente pelo próprio nome essas fontes primárias constituem as mais importantes para o regramento e o ordenamento jurídico protetivo e especialmente através disso nós vamos identificar uma diferença nessa ordem em que eu te digo que a princípio apenas para análise do nosso estudo essa ordem seria irrelevante se você pegar um doutrinador como o Hugo de Brito ele traz a sua ordem se você pegar o Eduardo Sabag Hugo de Brito II o Sacha Calmon cada um tem uma hierarquia obviamente de forma fundamentada e não tão discrepante através disso nós vamos seguir o seguinte vamos ver o seguinte nós temos constituição federal sempre com o topo dessa pirâmide jurídica emenda à constituição federal leis complementares como eu citei o poder desta lei complementar o que cada uma delas tem a dizer sobre nossa disciplina leis ordinárias que constituem essa regra acerca da instituição de tributo salvo naqueles quatro casos decretos instruções normativas que são fontes secundárias resoluções do senado federal leis delegadas medidas provisórias tratados ou convenções internacionais dentre vários outros então através disso fontes do direito tributário vão instituir nosso regramento e eu disse tudo isso justamente para bater em uma fonte que ela é de suma importância para a análise das nossas próximas aulas essa fonte é o decreto nós vamos ver que o decreto ele tem basicamente três finalidades e esse decreto através dessas finalidades nós vamos observar algumas exceções dos princípios dos princípios da legalidade da anterioridade e da noventena os três que eu poderia citar para vocês como os dos mais importantes que nós temos em nosso ordenamento então por exemplo a primeira função do decreto seria veicular ou instituir os regulamentos nós vamos ver que em muitos dos casos as leis ordinárias que são as próprias instituem o tributo mas vem um regulamento que é feito por meio de um decreto e esse próprio regulamento traça uma série de informações acerca do tributo respeitando o princípio da reserva legal lá do artigo 97 do CTN então ele vai informar por exemplo qual é a base de cálculo do tributo como vai se dar o pagamento desse tributo dentre várias outras coisas nós temos vários decretos que são exemplificativos importantes um eu já citei que seria o regulamento do imposto de renda esse decreto serve para veicular os regulamentos na sua primeira função você tem o regulamento do IPI regulamento do ITR regulamento de ICMS dentre vários outros como segunda função desta fonte de direito tributário decreto nós teremos aí necessariamente a veiculação de modificações de alíquotas de tributos que mitigam a legalidade tributária que são as exceções que nós vamos estudar e por último ele tem função de regulamentar matérias que não foram submetidas à reserva legal aquilo que não está na lei o decreto vai tratar então o que nós vimos na aula de hoje na aula de hoje nós observamos uma atividade financeira do Estado uma atividade financeira do Estado que justifica o tributo o tributo que é a fonte que nós mais pagamos e a fonte mais importante do direito tributário e justamente através disso nós vamos trabalhar uma limitação através do texto constitucional a ação do Estado como sentido lato nos tutelando um bem comum e nos entregando uma contraprestação deve ser limitada limitação esta observada pela Constituição por meio de princípios e imunidades tributárias então esse foi o objeto da nossa aula de hoje acompanhe a aula seguinte fica aqui o meu convite muito obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito.just.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br e você também pode e você também pode